Olá a todos, eu vou fazer um timer em uma page usando como exemplo o que o Adriano postou no fórum vou criar um botão chamado timer vou criar uma nova local bronze proceder chamado automático timer quando eu for criar um local proceder escolha new local bronze proceder é importante isso aí agora eu vou escrever execute proxies btn timer com trtClick agora vou entrar no code da página e vou dar id time is inteira igual a timer vou escolher proceder automático timer e vou escolher a frequência no caso 300 seria correspondente a 3 segundos cada 3 segundos ele vai fazer alguma coisa agora eu vou colocar um stc para mostrar o que eu estou fazendo no cos do botão eu vou criar uma variável global e vai se chamar valor soma nesse botão vamos colocar o código isso será executado no servidor primeiro eu vou somar a variável vou fazer um contador e vou mostrar essa variável no conteúdo stc mostra é como se estivesse atualizando vamos executar aqui já podemos ver que ele já está atualizando então se tu tiver um gráfico uma tabela tudo tu pode usar esse recurso aí pode aumentar esse tempo diminuir o tempo agora eu vou mostrar no lado do cliente como é que fica é isso aí pessoal até mais é isso aí pessoal tchau tchau tchau